Bom dia, passando aqui nessa manhã para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Onde aqui na palavra diz em Jó 42, versículo 1 e 2 diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jó falando aqui para Deus, Eu sei que nenhum dos teus pensamentos, ou seja, dos planos, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, Não podem ser impedidos, porque Deus é Deus de poder, Deus que pode todas as coisas. Então a minha confiança e a tua confiança tem que ser no Senhor. A tua esperança tem que ser no Senhor, nesse Deus do impossível, no Deus que tudo podes. E Jó aqui agora reconhece a grandeza de Deus, E ele fala que nenhum dos pensamentos, ou os planos, ou propósito de Deus pode ser impedido. Porque aquilo que Deus projetou para a tua vida, os planos de Deus, os projetos de Deus para a tua vida irá se cumprir. Acalma teu coração, aquieta teu coração. E ele continua dizendo, Porque Jó, quando você lê o livro de Jó, você vê que ele fala um monte de coisa, E ele fala que ele falou daquilo que ele não entendia, que ele não compreendia. Mas agora, agora ele entende, agora ele sabe verdadeiramente quem é Deus, Agora ele pode ver, e ele fala, Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinas. Com ouvidos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque agora, agora Jó, verdadeiramente, sabe quem é Deus. Ele diz que os olhos dele agora te veem. Por quê? Porque agora, as escamas dos olhos dele, ele caiu. E agora ele sabe quem é Deus. Que Deus é Deus que tudo pode. Que Deus é Deus que pode mudar toda a história. E verdadeiramente, Deus muda o cativeiro de Jó. Assim como Deus quer mudar o teu cativeiro. Somente creia no Senhor, espera no Senhor, Porque Ele é bom e fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Continue confiando no Senhor, amém? Porque Deus vai mudar teu cativeiro. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E aí